O acidente aconteceu por volta das 6 horas da tarde, horário de pico. Isso gerou um engarrafamento enorme no bairro do Renascença. Dois veículos ficaram atravessados no meio da pista. Esse carro branco estava sendo conduzido por uma mulher que estava sozinha. Ela saiu em alta velocidade do estacionamento de um shopping na Avenida Colares Moreira e atropelou um motociclista. Em seguida, bateu neste outro veículo onde estavam duas pessoas. Uma das testemunhas, que preferiu não se identificar, falou como tudo aconteceu. A Hilux branca, como vocês podem ver ali na direita, ela saiu em alta velocidade do estacionamento do shopping aqui. Vi ela saindo cantando pneu. Nessa que ela saiu em alta velocidade, ela tentou desviar de um motociclista que estava vindo no sentido do meio daqui da via da Avenida, lá para quem vai para o Marco Center. Ao tentar desviar do motociclista, ela acabou acertando ele e também esse outro carro cinzento que está mais à frente. Eu acho que a batida foi tão forte que esse carro cinzento capotou e o outro motociclista ficou agonizando aqui no chão. O motociclista ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. As três pessoas que ocupavam os dois carros não se machucaram e saíram por conta própria do local do acidente. Encontramos aqui apenas o motociclista ao solo e as pessoas que estavam na posse aqui do veículo que ocasionaram o acidente já tinham se evadido do local. Centenas de curiosos cercaram o local. No meio da confusão, três homens se aproveitaram da situação e levaram os pertences de uma das vítimas. Um deles foi contido pela população. Chegando próximo a ele, ele já estava detido, estava amarrado, a viatória só chegou e colocou ele dentro da bala já. O informe é que ele tinha pego o dinheiro das vítimas aqui e tinha jogado dentro do carro dele, o carro que está parado ali na próxima viatura. O corpo de bombeiros, assim que prestou assistência ao motociclista, fez a limpeza da pista. Com a ajuda da SMTT, removeram os veículos e liberaram a via. E aí E aí E aí